Olá, boa tarde. Gostaria de iniciar a tarde de hoje dando as boas-vindas aos participantes de mais uma atividade do NUPED. Neste semestre nós tivemos uma programação bastante diversificada com encontros de estudos, conversas com o autor e ciclo de palestra no qual a nossa convidada de hoje, a professora Raquel Fiade, irá abordar o seguinte tema, a pesquisa sobre a escrita escolar da reescrita à história do texto. Passemos agora a apresentação da professora Raquel Fiade. A professora possui graduação em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e PhD em Linguística pela Universidade do Estado de Nova Iorque. Atualmente é professora titulada Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas, aquisição da escrita, letramento, ensino de português, formação de professores. É líder do grupo de pesquisa escrita, ensino, práticas, representações e concepções. Pesquisadora de currículo bastante respeitável, tanto pela vastidão de atuações em sua carreira acadêmica, quanto pela intensificação dos estudos em algumas temáticas, como se mostram em seus diferentes projetos de pesquisa, voltados para a área da escrita, reescrita, autoria, gênero e letramento e paradigma indiciário e da produção acadêmica de volume e expressão nessas mesmas áreas, com diferentes livros, dezenas de artigos e de capítulos, além de outras produções. Um outro aspecto do seu currículo, que merece destaque, é a quantidade de orientações em nível de pós-graduação, contando-se em dezenas as dissertações de mestrado, teses de doutorado, cujos orientandos estão entre pesquisadores de renome e expressão na linguística aplicada brasileira. Assim, sem mais demoras, passo a palavra à ilustre e querida professora Raquel é muito, acho que assim, tem coisas que são muito interpretações minhas, tá? Mas eu acho que assim, depois de tantos anos, né, estudando e trabalhando e tudo isso, acho que a gente pode se dar o prazer também de fazer algumas elucubrações de vez em quando, né? Eu era bem mais, eu não ousava, eu menos ousada, eu acho, eu diria, né? Quem me conheceu há 20, 30 anos, eu tô vendo a Ludmilla aqui, que me conheceu há quase 40 anos, eu acho, 30 anos, eu era bem mais comedida, mas agora eu acho que a gente trabalha tanto, faz tanta... Acho que a gente tem uma contribuição aqui no Brasil muito boa pra dar, eu acho que a gente ficava muito recolhido até, né? A gente ficava meio com medo de estar fazendo interpretações, etc. Então, e depois eu tô disposta a discutir com vocês, tá? O quanto vocês estiverem também dispostos, tá bom? Então, agradeço muito a chance de estar aqui com vocês, muitas vezes, muita gente eu conheço, outros eu não conheço, tô conhecendo agora, né? Alguns eu conheço de vista, então, estamos todos juntos, vamos dizer, né? É pena que não dá pra ver todo mundo, né? Dá pra ver uma parcela. A Juliane me deixou à vontade pra escolher o tema que eu quisesse falar, e eu escolhi esse, né? O título é esse. Pode começar, né? Pode começar a colocar o slide, o primeiro, o primeiro slide, tá? Eu pedi. Professora Noade Aíris, pode iniciar a projeção. Então, eu coloquei esse título que vocês já conhecem, né? Já viram. A pesquisa sobre o escrito escolar da reescrita, a história do texto. Eu vou começar, então, pode passar o slide, tá? Contextualizando um pouco porque que eu pensei nisso, né? Fiquei pensando, pensando, até que um dia eu falei, ah, vou tentar falar de dois momentos, né? De pesquisa sobre escrita escolar, acadêmica, aqui no contexto brasileiro, tá? Então, o começo, pode ir colocando, por favor, tá? Um contexto mais amplo é esse, né? De pesquisas sobre a escrita escolar, acadêmica, que aqui no Brasil começaram, né? Mais ou menos na segunda metade da década de 70, né? Quem fez esse levantamento em alguns trabalhos é o Emerson Pietri, né? Que é professor na USP, e ele trabalhou, um dos artigos dele, ele fez esse levantamento de quando a escrita escolar começou a ser objeto de análise, né? Claro que a escrita escolar existia como prática, né? Escolar, acadêmica também, mas como objeto de análise começou na segunda metade da década de 70, né? Por razões que, eu não vou discutir muito aqui, mas era um momento de discussão sobre o ensino de língua portuguesa, não só sobre o ensino de língua portuguesa, né? Embora nós ainda estivéssemos no período da ditadura, mas era um momento em que estava se começando a rever, a rediscutir, a discutir, né? A repensar o que vinha acontecendo no ensino, né? E aí é um pouco consequência das mudanças que foram acontecendo na escola, nas décadas anteriores, né? Principalmente nas escolas públicas, com uma grande, uma entrada maior, né? Nas escolas de alunos de classes sociais mais desfavorecidas, que antes não estavam nas escolas. Esse é um dos argumentos bastante apresentados pelos autores que vão se debruçar sobre a escrita e os seus, vamos dizer assim, problemas, né? Justamente porque a escrita não vai corresponder àquela expectativa que se tinha, né? Na escola, quando se tinha alunos já que estavam inseridos no outro contexto social, né? Com outras práticas de leitura e de escrita fora da escola, inclusive. Então, a pesquisa vai, de uma certa maneira, tentar entender o que que estava acontecendo no ensino de português, mais voltado aqui à escrita, né? Através de textos escolares. É um momento em que a pesquisa não ia para a escola, né? A pesquisa não ia para a sala de aula, isso vai acontecer depois, nas décadas seguintes. Aqui é um momento em que os textos dos alunos, né? Começam a ser objeto de análise, tá? E, principalmente, nesse momento inicial, os textos de alunos que tinham acabado de ingressar nas universidades. Os alunos recém-saídos, né? Na época não se chamava ensino médio, né? Mas eu vou falar ensino médio aqui. Os alunos que tinham saído do ensino médio, quer dizer, tinham passado pela escolarização. E uma das bases para essa análise é que essa escrita, de uma certa maneira, ela representaria esses conhecimentos que os alunos teriam sobre escrita nessa fase de já terem passado por vários anos de escolarização. Eles estavam tentando entrar na universidade. Então, era um material que foi bastante discutido, tá? Eu não vou me alongar muito nisso aqui, né? Mas é o começo da pesquisa. Não, pode voltar atrás que eu ainda não acabei. E acho que o último ponto que eu coloquei aqui, o que me fez colocar as questões de reescrita e de história do texto? Algo que elas têm em comum, né? Que é uma preocupação de tentar entender a escrita como um processo. Por exemplo, essas pesquisas que eu mencionei lá no início da década de 70, elas se debruçavam sobre um produto, um resultado. Era o texto que era entregue na prova do vestibular. E essa era uma tendência durante algum tempo de olhar para aquele texto que era finalizado, vamos dizer assim, pelo aluno, entregue para o professor, etc. E uma outra abordagem é essa daqui, que eu vou enfatizar na apresentação, que é não olhar só para o produto, mas olhar para o processo. E esse olhar para o processo tem várias maneiras de se fazer. Pelo menos essas duas que a gente vai discutir aqui hoje. Pode passar, por favor. Então, como que está organizada essa apresentação? Eu vou me dedicar a falar um pouco sobre os fundamentos teóricos presentes nessas duas abordagens, vamos dizer assim. Estou considerando duas abordagens diferentes, que a gente pode até tentar juntar, mas aqui eu vou apresentar mais separado. Então, eu vou gastar um tempo maior nessa discussão, tentando dizer como eu vejo essas diferenças, e depois eu vou fazer um pouco uma reflexão sobre como que essas pesquisas têm a ver com o ensino. O que elas contribuem, afinal de contas, para se reverter o ensino? Quer dizer, elas geralmente analisam, principalmente, elas analisam dados que têm a ver com o ensino, mas elas também podem contribuir, dar um retorno para as práticas de ensino. É uma discussão, aí vai ficar meio aberto isso daí. Então, vamos começar. Eu estou falando muito depressa, não? Está tudo bem? Alguém faz um sinal aí. Então, vamos começar com as contribuições teóricas e metodológicas, tá? Eu tentei, assim, resumir bastante. Em que que se baseiam, quer dizer, quais são os fundamentos dessas pesquisas que eu estou chamando pesquisas sobre reescrita? Pode adiantar. Primeiro, eu estou colocando aqui mais ou menos o que eu estou entendendo como reescrita. Porque tem uma discussão grande, reescrita, revisão, retextualização, né? Mas eu não vou estar discutindo isso, porque senão seria a palestra toda discutindo isso, tá? O que eu estou considerando aqui? A reescrita entendida como alguma manifestação presente nessa superfície textual que pode ser entendida como uma marca deixada pelo escrevente, né? É uma maneira de se entender essas manifestações e que revela uma retomada do texto pelo seu autor. Seja com a ajuda de interlocutores ou não, né? A própria pessoa pode fazer a sua revisão e... Então, a reescrita implica em alguma marca, tá? E quando a gente fala em revisão, você pode fazer uma revisão e não deixar a marca ali, né? A gente está... Essa marca é importante para a gente entender esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, né? E nessa perspectiva, a reescrita, ela é par... Quando a gente fala assim, bom, o que é escrever? Se a gente fizer essa pergunta. O que é escrever nessa perspectiva? Escrever subentende que há reescrita. Quer dizer, não existe escrita sem reescrita praticamente, tá? Nas suas diferentes possibilidades aí da reescrita, né? As marcas vão ser de diferentes naturezas também, tá? Como a gente pode falar mais depois, tá bom? Então, pode passar, por favor. São três principais... Isso são... Vários autores dizem isso, né? Eu estou fazendo meio uma condensação aqui. Da onde que vem essa ideia dessa escrita como processo, né? E desse momento de reescrita nesse processo? Vem da psicologia, vem da linguística e vem dos estudos de crítica genética. Mais ou menos, cada um vai ter um peso aí, em diferentes trabalhos, né? Tem trabalhos que vão ser muito mais baseados só nos modelos psicológicos, por exemplo. Então, o que são esses modelos psicológicos? Falando a grosso modo, são modelos que vão tentar responder essa pergunta. O que que acontece, né, cognitivamente, quando a pessoa está escrevendo? Quando alguém escreve, o que que acontece? Quais são as operações cognitivas que vão acontecendo aí, tá? E em linhas bem gerais, assim, né? Também é um... Isso é muito discutido, né? Teria, pelo menos, alguns momentos, assim, mais delineados. Um seria uma preparação para a escrita. Eles dão esse nome. São autores, né? Geralmente, da psicologia cognitivista, né? Então, tem esse momento que eles chamam de preparação ou preparo. Eu estou usando o termo preparação. Que é, envolve um monte de coisas. Envolve leitura. Envolve fazer um planejamento. Envolve fazer um roteiro. Envolve fazer um quadro. Envolve fazer anotações. Quer dizer, só aí... E essa é uma discussão. Isso aí já é escrita. Isso tudo já envolve escrita. Quer dizer... E isso vai longe, né? Além do planejamento. Você teria um momento aí que alguns autores chamam até de textualização ou tradução. Tudo é meio complicado, tá? Porque as anotações também são textos. Mas aqui seria, vamos dizer, quando você transforma, de alguma maneira, aquela preparação num texto com as características de algum gênero que vai ser apresentado depois. Vai ser finalizado. E o momento da revisão que vai envolver a reescrita, que seria o terceiro passo. Isso é muito discutido, tá? A gente pode falar mais depois. Assim, essas... Tem várias críticas, né? E tem incorporações e tem uma discussão, uma das discussões interessantes aí é que essas fases, vamos dizer assim, Elas não são totalmente isoladas uma da outra, né? E elas são recorrentes. Quer dizer, elas vão se repetindo e não necessariamente nessa mesma ordem que eu falei, tá? As teorias de enunciação que vêm da perspectiva linguística, né? Que vão olhar para o texto, né? Com a presença de um sujeito ali, né? Que está se manifestando dentro de determinadas condições, né? E a contribuição dessas teorias, né? É olhar para esse sujeito, né? Que de alguma maneira vai se manifestar nesse texto, tá? O que é que esse sujeito tá? Como que é a relação dele com a linguagem, por exemplo, né? Os conhecimentos que esse sujeito tem da linguagem. E a crítica genética é uma linha de trabalho, né? Mais voltada aos textos literários, geralmente chamados de manuscritos, né? Literários. Que originalmente se dedicou e se dedica basicamente à crítica genética aos estudos dos autores consagrados, né? Os manuscritos permanecem muitas vezes. E aí é muita contribuição dessa abordagem para os estudos da escrita escolar, né? Tem pessoas no Brasil trabalhando nessa perspectiva, pegando mais a ênfase na crítica genética, né? Considerando esses textos das crianças também como manuscritos, né? Que podem ser entendidos nesse processo aí. É óbvio que não se tá dizendo que os manuscritos das crianças são equivalentes aos manuscritos literários. Mas a abordagem vem daí, né? Quer dizer, é meio emprestado da crítica genética olhar o olhar para os textos escolares, né? Uma contribuição interessante. Pode passar, por favor. Bom, como que essas pesquisas são realizadas geralmente? Eu acho que elas são relativamente conhecidas, né? No contexto brasileiro, né? Uma das metodologias que é bastante produtiva para esse tipo de análise é o chamado paradigma indiciário de investigação, né? Alguns de vocês conhecem, porque através desse olhar desse paradigma, né? As mudanças, as rasuras presentes nos textos, elas são de uma certa maneira indiciárias, né? É uma maneira de tentar interpretar essas marcas no texto. A ideia é essa, você tem marcas, a ideia do paradigma indiciário, uma das ideias é essa, marcas que vão indiciar alguma coisa, né? Então, essas marcas que existem no texto, seja dos alunos, dos escolares, seja da crítica genética, a crítica genética não diz que tá trabalhando com paradigma indiciário. Eu, particularmente, acho que trabalha, sem dizer que tá trabalhando, mas aí é uma leitura minha também, tá? Os dados para essas análises, ou são textos em várias versões, com a crítica genética, geralmente são manuscritos, né? E que são reescritos depois pelos autores, né? Com os alunos também pode acontecer isso, mas é muito mais as rasuras que estão nos textos, mesmo nos textos literários, né? Quando, por exemplo, quando as pessoas escreviam à mão, muitos manuscritos que são preservados são desse tempo, né? Que estão em alguns centros de documentação do Brasil, né? Casa de Rui Barbosa, etc. Então, ali tem muito manuscrito mesmo, a gente fala manuscrito, para tudo hoje em dia, né? Até para o texto que saiu do computador, pensando nessa relação com o autor do texto. Mas o manuscrito original, vamos dizer assim, é aquele escrito à mão, né? E nesses textos tem muitas rasuras, né? Isso aí a gente pode entrar em sites e ver, né? Os textos que são preservados. E nos nossos também tinha rasuras quando se escrevia à mão. Hoje em dia, essas rasuras são substituídas por outros recursos da tecnologia, né? E daí tem alguns softwares que gravam os textos antes ou não dessas supostas rasuras, né? Para poder serem analisadas depois, mas aliás, é uma outra situação, tá? Então, algumas pesquisas que foram realizadas aqui no contexto brasileiro, para ilustrar um pouco isso que eu falei, né? Já, de uma certa maneira, já falei um pouco isso. Quer dizer, como que essas mudanças indiciam esse trabalho dos sujeitos sobre o texto? Claro que são hipóteses, porque a gente não está trabalhando com o sujeito real ali. A gente está trabalhando com o sujeito do texto, né? A gente não está perguntando para ele. Nesse tipo de pesquisa, geralmente. Claro que há pesquisas que já juntam a entrevista com o texto, tá? Existem várias pesquisas assim também. Mas aquela que está trabalhando só com o texto, você está, mas um sujeito que está presente ali, mas ele não está presente fisicamente ali, do seu lado, né? Com a questão dos gêneros, também é um outro olhar possível, né? Quer dizer, como que... Aqui está relacionado com o primeiro, né? Aqui eu frisei mais a questão do trabalho, e aqui eu estou frisando mais a questão dos conhecimentos dos gêneros. Conhecimento de gênero como conhecimento de várias outras coisas sobre a língua, né? De vários recursos da língua, etc. A questão dos gêneros já vai aparecer por causa da relação com o ensino, né? Como existe um ensino, uma proposta, pelo menos, de ensino focada nos gêneros, acaba tendo essa possibilidade de confrontar, né? E outra discussão que já tem acontecido, já aconteceu mais, é a relação da autoria, que é algo complicado também, né? Mas, assim, marcas que poderiam indiciar a autoria no texto, nesse processo de reescrita. Tudo isso aqui pode ser visto também, vamos dizer assim, sem a reescrita, de uma certa maneira, né? Eu posso ver o trabalho do sujeito, eu posso ver o que ele sabe do gênero, eu posso ver, tentar ver também a autoria, eu posso analisar tudo isso num texto limpinho, sem rasura nenhuma, sem, tá? Não quer dizer que, mas, a diferença seria que a reescrita possibilitaria, vamos dizer assim, algo mais, para eu interpretar como pesquisador, tá? Me dá um dado a mais do que o texto finalizado. Pronto, pode passar. Agora, bom, as pesquisas sobre história do texto, esse termo história do texto, depois vai aparecer mais ali, né? Então, agora nós estamos numa abordagem bem diferente, tá? As origens dessa abordagem estão dentro dos estudos do letramento. Todo mundo já ouviu falar em letramentos, né? Eu não vou ficar discutindo aqui muito o que é letramento, etc. Mas já vou pegar a abordagem dos novos estudos dos letramentos. Então, a gente já está deixando um pouco de lado outras concepções, outras abordagens de letramento, que tem uma base, às vezes, mais focada no indivíduo isolado, no lado mais psicológico, psicossocial do sujeito. Aqui é uma ênfase, pelo menos eu leio assim os novos estudos dos letramentos e as práticas e a proposta de história do texto, né? É bem dentro dessa concepção dos letramentos como práticas sociais, que é uma abordagem que foi bastante defendida, né? Por alguns autores, assim, básicos, né? Dessa discussão dos letramentos. O Brian Streep, o Barthol, o Dee, né? São autores saxões, né? Na sua maioria. Então, a discussão se dá, basicamente, naquele contexto, né? Em inglês, de uma, quase uma virada numa perspectiva mais focada no indivíduo. Isso é uma abordagem lá dos anos 80, 70, 80. É uma abordagem que, para a gente, chegou um pouco depois aqui, talvez, né? Mas é uma abordagem que vai enfatizar os letramentos como práticas sociais. Isso tem consequências bastante grandes para a pesquisa, né? E também para o ensino, se a gente for discutir. Dentro dessa perspectiva dos novos estudos do letramento, né? Eu vou destacar o que a gente, o que os autores chamam, esses dois autores que estão citados aqui, a Mary Lee e o Brian Streep, né? O texto deles de 98, em que eles fazem uma análise de práticas de escrita no contexto universitário. Tem a ver com o ensino e com as práticas. Muitos de vocês devem conhecer esse texto, que é um texto meio, assim, clássico, né? Para se falar de novos estudos do letramento e de letramentos acadêmicos. Então, o que se chama perspectiva dos letramentos acadêmicos é uma dessas três perspectivas ou modelos ou abordagens que eles detectam, que eles constroem quando eles estão analisando essas práticas. A grosso modo, eles percebem que há três tendências aí de práticas. Eu acho que a gente pode falar no presente, porque isso ainda são práticas que existem. Não é assim, 98 acabou, né? Está aí. As habilidades de estudo, que são práticas mais focadas no conhecimento, mais no código, da língua como código, da língua como norma, né? Desses, acho que, que são relevantes, mas quando eles colocam esse modelo, é um modelo exclusivamente quase focado nisso, né? Quer dizer, o ensino da escrita se dá através desse desenvolvimento dessas habilidades. Uma segunda perspectiva que eles chamam de socialização acadêmica, isso talvez seja repetição para vários de vocês. Mas eu, como não conheço o público, eu tinha que falar. A socialização acadêmica, a mudança, a diferença, vamos dizer, é a preocupação com a socialização dos alunos, das pessoas que estão num contexto acadêmico. Eles vão se inserir em novas situações, são inseridos em novas situações, e nisso são outras coisas que vão acontecer. São outros gêneros, até. Essa perspectiva é muito no ensino dos gêneros acadêmicos. E a perspectiva que eles chamam de letramentos acadêmicos, que muitas vezes é confundida. As pessoas falam assim, ah, estou fazendo o trabalho nos letramentos acadêmicos. Isso é uma coisa, é uma área de pesquisa. Agora, eu estou fazendo um trabalho na perspectiva dos letramentos acadêmicos. Eu acho que as duas coisas meio que se misturam. Mas isso aí é um detalhe para a gente pensar. Então, cada modelo desse inclui os anteriores, vamos dizer assim. Então, a perspectiva que eles chamam de letramentos acadêmicos inclui, de uma certa maneira, a preocupação com os aspectos mais formais da língua, normativos, inclui a preocupação com os gêneros, mas não só isso. E aí é a perspectiva dos letramentos como prática. Isso aí vai dar, vamos dizer assim, a diferença. É entender onde que essa pessoa está inserida, como que funciona esse contexto acadêmico, quais são as práticas que existem ali, como são as interações, como são as relações hierárquicas que existem nesse contexto. Então, as questões que são colocadas vão tentar entender um pouco mais por que a escrita sai de uma determinada maneira, muitas vezes. voltando um pouquinho ao que está acima no slide, isso foi uma contribuição para a discussão que começou a acontecer em vários países, aqui no Brasil chegou depois, mas em vários países europeus e americanos, e nos Estados Unidos, principalmente, na época, isso lá nas décadas de 60, 70, bem antes da gente, quando as universidades começaram a olhar e a receber e a criar políticas de inclusão dos chamados alunos não tradicionais. a universidade começou a mudar e os alunos, do mesmo modo que a gente falou ali do ensino escolar, o processo é mais ou menos parecido. quer dizer, essa presença de estudantes que não frequentavam as escolas, muitas vezes, a primeira geração de famílias que estavam entrando na universidade, imigrantes, pessoas de outras línguas, que falavam outras línguas, que não tinham a língua do ensino como a língua que eles dominassem, dominavam mais ou menos. Então, tudo isso entra nesse não tradicionais. Inclusive, alunos mais velhos, por exemplo, alunos que ficam sem estudar um tempo e voltam para a universidade, quer dizer, já estão meio deslocados daquele contexto. Então, é muito mais gente do que a gente imagina, na verdade. Às vezes, tem muito mais não tradicional do que o tradicional. Muitas universidades, hoje, de vários países, europeus e dos Estados Unidos, mais alunos vindos desses contextos do que os tradicionais. Aqui, no nosso caso, a gente também teve isso com a expansão das universidades, com a expansão do ensino público, e isso começou a ficar um pouco mais evidente. O que não quer dizer que os alunos tradicionais, vamos dizer assim, que já vinham frequentando a universidade, também, quer dizer, não quer dizer que a escrita desses alunos, que também já vinham frequentando a universidade, não fosse criticada, e não fosse, aí eu coloquei, a ideia do déficit, não fosse atribuído a esses alunos um déficit nas escritas. Isso já sempre teve, isso sempre teve, e as universidades, muitas vezes, e até hoje, tomam medidas meio paliativas, para tentar resolver isso daí, que estão mais na perspectiva daí das habilidades da socialização, e não estão na perspectiva dos ensinamentos acadêmicos. A gente pode discutir isso mais, e são perspectivas assim, a gente coloca uma disciplina no currículo, e essa disciplina vai ensinar o aluno a escrever tudo que ele precisa para todas as disciplinas da universidade. É uma perspectiva que não tem a ver com a perspectiva dos letramentos acadêmicos, tem a ver com a perspectiva de resolver aquele problema do aluno naquele jeito, ele tem que escrever relatório, eu vou ensinar relatório. Agora, por que o relatório existe ali, da onde que vem o relatório, que práticas são essas, a relação do relatório com outras escritas, isso não entra muito nesse tipo de ensino que ainda é um ensino bastante baseado na correção do déficit, eu diria, em tentar suprir aquilo que está faltando. A ideia do déficit é essa, está faltando alguma coisa, então vamos corrigir. como que a gente corrige, dando exercício, etc. E, finalmente, ainda tem mais uma coisa aqui embaixo, que é a presença da etnografia. Vocês estão conseguindo ler? no slide, aqui embaixo, tem uma frase, presença da etnografia. Eu vou falar para vocês, então, porque no meu também não estava aparecendo. Então, os estudos dos letramentos, dos novos estudos dos letramentos, as pesquisas nessa área, foram muito impulsionadas justamente pelo trabalho etnográfico. Muitos antropólogos trabalhando junto com pessoas da área da linguagem, junto com o pessoal da educação, que muitas vezes não tem a formação para fazer pesquisa etnográfica, mas vão fazendo conjuntamente. então, as pesquisas que possibilitam falar dos letramentos como práticas sociais, elas têm essa base metodológica, teórica, metodológica, eu diria, com a etnografia. O quanto vocês são familiarizados, mas é uma maneira de se deslocar do seu lugar, vou falar muito simplificadamente também, o pesquisador se desloca do seu conhecimento, e daquilo que ele acredita, sobre o conhecimento do outro, por exemplo, e vai tentar entender o que o outro pensa, o que o outro diz. Então, por exemplo, em relação à escrita, a gente, a maioria das nossas concepções não vem da etnografia, vem do nosso mundo, de pessoas que foram escolarizadas, que estão trabalhando em contextos escolarizados, etc. e daí a tendência é olhar não estão nesse contexto, como pessoas para as quais não existe letramento, não existe práticas de letramento. Isso só muda se o olhar mudar, e a gente começar a querer entender quais são as práticas sociais desses grupos, dessas comunidades, grupos, etc., como que são as práticas que existem ali. E aí tem que ter, são pesquisas que vão exigir contato com essas comunidades, tem um monte de exigência para se tentar conhecer. Não é assim, chegar e perguntar para a pessoa, é bem mais do que isso daí. Pode passar. Bom, dentro, então, por que a gente chega na história do texto? Dentro dessa perspectiva etnográfica, alguns autores, principalmente a Tereza Liles, a Mary Jane, e outros autores que trabalham com elas, elas desenvolvem o que elas chamam de abordagem etnográfica orientada pelo texto. Então, ela, o que seria? seria olhar para o texto, olhar para a escrita do texto como um processo, incluindo aí esse contato que eu falei que não tinha nas pesquisas de reescrita, incluindo essas conversas cíclicas que elas chamam ao redor do texto com os autores, usando autor também assim, bem genérico, uma teoria aí para a gente não se confundir. Porque é enxerga, né? Então, são pesquisas longitudinais, geralmente, que vão envolver também o que elas chamam literacy brokers. Literacy brokers são, eu traduzi uma vez, como agentes de letramento. Agentes de letramento é bem vago porque serve quase para tudo. são as pessoas que vão estar presentes nas interações. Uma grande pesquisa feita por elas duas, que eu mencionei aqui em 2010, elas fizeram, das primeiras pesquisas desenvolvidas nessa abordagem, elas fizeram pesquisas, os participantes da pesquisa foram pesquisadores universitários do contexto europeu de alguns países não anglófonos, países de língua, de outras línguas, tá? Que, nas suas línguas, publicavam também inglês. Então, aí tem discussões também, né? Que tem a ver com a questão da escrita em inglês, etc. que teria mais uma coisa para se discutir, tá? E elas moldaram esse termo, uma ferramenta metodológica, elas dizem isso mesmo, uma ferramenta metodológica dentro dessa abordagem etnográfica, tá? Em que elas vão acompanhar, no caso da pesquisa, esses pesquisadores participantes, desde o momento em que eles estão na sua pesquisa, vão começar, no caso, era bem voltada para a publicação em periódicos científicos, né? Então, desde o momento da escrita, do começo da escrita, desde o momento do grupo de pesquisa, por exemplo, da pesquisa que as pessoas estão fazendo nos laboratórios, né? Até o envio para um por exemplo, e todo aquele processo que a gente conhece, né? De sugestões, de reforculação, de aceitação ou de não aceitação do texto, então, tudo isso vai ficando registrado nesse percurso, tá? Para se entender e as entrevistas vão recuperando isso daí. Além das entrevistas, todas as trocas que vão tendo com os literacy brokers, por exemplo, todas as conversas que a pessoa tem, no caso, com o editor da revista, né? O editor manda aparecer, você pode conversar com o editor, aparecer, devolve o seu artigo, reformulado, daí você recebe outra mensagem do editor e por aí vai, tá? Todas essas coisas que parecem que não acrescentam muita coisa, mas acrescentam para tentar entender, né? Não só o texto em si, o que o texto precisa ser reformulado, porque o que vai sendo sugerido que seja escrito ou que seja mudado não são questões estritamente textuais, né? São questões que têm a ver com o periódico, com a política do periódico, com a política de publicação naquele periódico específico, naquele contexto acadêmico. Tem ranking, né? Dos periódicos, a gente tem isso também no Brasil, né? Quales isso, quales aquilo, etc. Tá? A relação que vai se estabelecendo com os editores, né? Então, tudo isso vai sendo, vai ter essa possibilidade de recuperar essas informações, claro que nada é tão transparente, né? Então, assim, por isso é que é importante ter vários, vamos assim, vários recursos aqui, né? A entrevista, o texto, né? As conversas com os literacy brokers, tá? As conversas sobre o texto conforme ele vai sendo modificado, então são vários elementos, a gente poderia dizer, vários dados que vão sendo montados ali, né? Para tentar recuperar essas relações que vão acontecendo, tá? Pode passar, por favor. Então, eu coloquei poucos exemplos, eu tenho uma orientanda, por exemplo, que está trabalhando com a escrita de tese de doutorado, de alguns doutorandos, né? E, no caso aí, o literacy broker predominante é o orientador, né? Como é de se esperar, né? O interlocutor predominante, mas não só ele, né? Tem as pessoas do grupo de pesquisa, tem os colegas, né? Os alunos no doutorado hoje já geralmente têm que publicar, então vai ter os editores das revistas, né? Então, tem um conjunto de interações aí que vão acontecendo durante essa escrita da tese, né? Ela está acompanhando, acho que são poucos trabalhos, né? Tem uma pessoa que está aqui nos assistindo, o Rafael, que trabalhou nessa perspectiva também, defendeu a tese recentemente, uma tese muito boa, né? No Paraná, trabalhando com a escrita da monografia, em curso técnico, em curso técnico de uma instituição de ensino federal, tá? E ele pode até falar depois, se quiser, né? Então, é uma, é um tipo de trabalho, é um tipo de pesquisa, eu diria, né? Que está, de uma certa maneira, incorporando, né? Outros elementos ao texto, né? Para terminar, pode passar ao próximo, Então, a relação com o ensino, é mais, no Brasil, a gente já tem uma, um percurso maior, né? Mais antigo, de pesquisa com a reescrita, né? E muitas análises de reescrita como prática escolar, né? Tanto é que é um termo que está presente em livros didáticos, é um conceito, né? que está presente em livros didáticos, em documentos curriculares, no PCN, etc. Então, de uma certa maneira, é um movimento de vai e volta, né? São conceitos que são incorporados ao ensino de alguma maneira, né? E que também são merecedores de pesquisa, geralmente com dados que vêm do ensino, tá? A história do texto, os estudiosos, os letramentos acadêmicos, eles colocam uma questão que é provocada pela crítica que eles recebem, tá? Os pesquisadores que trabalham na perspectiva dos letramentos acadêmicos, como eu apresentei ali atrás, eles são criticados muitas vezes por ser uma abordagem que precisaria estar mais inserida nas práticas de ensino, tá? Eles defendem os pesquisadores, tem de um lado tem os pesquisadores, do outro lado tem os críticos. Os pesquisadores defendem que é uma abordagem transformadora, porque, né? A maneira como você vai olhar para a escrita do aluno, não só do aluno, do pesquisador, por exemplo, os conflitos todos que um pesquisador tem na hora de publicar um artigo, tá? Isso é um olhar com base, né? Nos estudos, na abordagem dos letramentos acadêmicos, tá? Que não é uma coisa tão linear e tão clara, né? Tem muita coisa ali que a gente fica perdido, por exemplo. Tem muitas situações no contexto acadêmico em que a gente não sabe como se comportar, né? Alguns autores têm até estudos sobre isso, falam de que muita coisa não é explicitada mesmo no contexto acadêmico. Pode estar relacionada aí as relações de poder, que de uma certa maneira são mais mantidas quando você tem relação desigual aí, né? Então, mas eles são bastante questionados de como que isso pode ser colocado em prática, tá? Eu não conheço experiências muito aqui no Brasil, eles têm artigos, né? E tem trabalhos deles no Brasil eu não conheço, tá? Trabalhos que relatem ou que analisem, né? Práticas de ensino, seja na universidade, por exemplo, com essa perspectiva dos letramentos acadêmicos, tá? Olhando, tentando trabalhar com a questão da história do texto, etc. Essa ideia de abordagem transformadora envolveria, envolve, de uma certa maneira, muita coisa, né? Que aparece nas discussões que eles fazem. Desde, por exemplo, se você escrever para uma revista para a qual você tem que escrever em inglês, vamos supor, tá? Isso eu estava vendo num trabalho que eu estava lendo, né? nas normas da revista ali, estão escritas, está escrito, uma das observações está escrita assim, para não misturar o inglês americano com o inglês europeu, tá? Vejam só o que significa isso, eu fiquei pensando, quer dizer, na hora que você, isso para nós, um brasileiro, tá? Isso é escrito muito para os estrangeiros, que vão publicar, vão tentar publicar em inglês, né? A gente muitas vezes nem tem essa noção do que é inglês norte-americano e inglês europeu, inglês britânico, vamos dizer assim, né? Agora, pensem nos outros países onde também o inglês é uma língua oficial, né? Por exemplo, um australiano, né? Um australiano, o inglês é língua oficial, ele fala inglês desde que nasceu, a escolarização dele é inglês, né? Como que ele vai escrever no inglês? Não pode ser inglês australiano, né? Seguindo uma recomendação dessas, tá? Então, acaba, assim como tem conjunto de restrições, né? O artigo tem que ter metodologia, se não tiver metodologia, ele vai ser recusado, né? O artigo tem que ter uma revisão bibliográfica, então, tem normas, mas nem sempre essas normas são suficientemente claras ou podem até ser seguidas. Essa coisa do inglês eu fiquei pensando, né? Eu não sei que é o inglês que eu uso, né? Deve ser uma mistura, né? Provavelmente. A gente faz um, usa o inglês brasileiro, né? Na verdade, de quem aprendeu o inglês no Brasil. Tô falando pra quem, não, o estrangeiro, que é diferente, né? Então, bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, eu acho que eu já falei pra gente, tá? Não sei se ficou claro pra vocês. Eu vou, aqui tá uma bibliografia básica, aqueles três que eu citei, né? O estudo de 98, o estudo em que ela fala da história do texto, e esse livro em que elas vão falar muito dessa concepção de transformação, né? De práticas transformadoras, mais voltadas ao ensino superior. Vejam, tudo isso que a gente tá falando nos leisamentos acadêmicos não é exclusivo da academia e do contexto, isso é uma abordagem que é da escola também, né? Quando eles fazem aquelas três abordagens ali, isso se aplica à escola também. A gente pode discutir isso. Vou terminar, tá bom, Juliane? Ixi, tá bom, Raquel, tá ótimo. Creio que agora que o professor Gustavo Lima, que é seu colega de área de linguística aplicada, vai conduzir as participações das pessoas e repassar para você o movimento que houve aqui no chat e coordenar o modo como serão feitas as intervenções também. Eu nem olhei o chat, é melhor nem olhar, né? Senão vou ficar confusa. Muito amor por você. O Gustavo vai organizar e passar para ti. Eu gostaria de ter acesso. Ele perde ou ele fica aqui? Vai ficar gravado, Raquel. Ah, então tá. Depois você me manda se eu não conseguir achar? bom, vocês já viram que eu queria ler, né? O que as pessoas escreveram. Bom, tudo bem, estou disponível para discutir com vocês. Vamos lá. Professora, nós recebemos uma cópia do bate-papo e a enviamos para a senhora também. Ah, legal. Obrigada, viu? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez a brilhante palestra da professora Raquel Fiade. Dizer que nós estamos com quase 100 pessoas nesse momento na sala assistindo palestra. Também registrar a presença de estudantes e professores de várias instituições do Brasil. Então, nós temos aqui professores e estudantes da Universidade Federal, além dos professores e estudantes da UFAP, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós temos colegas e temos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, da Paraíba, da UPE, da Universidade de Pernambuco, da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal, eu acho que é de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, UFGT, do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da UNESPAR, Campos Mourão, no Paraná. Então, foram esses registros que eu fiz aqui. UFGT, eu acabei de ver também aqui no chat, então, temos também pessoas da UFM, da UNB, o FAO, então, temos várias instituições, agradecemos a da PUC, São Paulo, da Universidade da UASTE, de Serra Talhada, Universidade do Estado do Amazonas, o Instituto Federal do Paraná, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, então, são vários, 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 Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, Universidade da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agradecemos a todos pela participação, é um prazer recebê-los. Eu selecionei aqui algumas secretarias de educação também, Secretaria Municipal de Toledo do Paraná, que foram feitas ao longo da sua fala, professor, e eu vou repassar pela ordem que foram feitas, tá? A primeira pergunta foi da professora Ângela, ao FAP, e ela pergunta o seguinte, com as novas tecnologias, pode-se dizer que perdemos indícios de análise dos rascunhos dos textos? Então, eu acho que eu falo que vocês estão me ouvindo? Então, assim como tem tecnologia, tem tecnologia para tudo, então tem tecnologia também para gravar as mudanças que vão acontecendo na escrita. Isso já existe há um bom tempo, a primeira vez que eu conheci isso foi inclusive a professora da Virgínia Leal, aí do Pernambuco, que me apresentou a um software, isso lá na década de 90, tá? Vocês não tinham nascido ainda, a maioria. Era um software, chamava Genese de Text, era um software francês, naquela época ele já tinha sido criado por um grupo que pesquisava essa gênese do texto na França e você instalava esse programa e a pessoa escrevia dentro daquele software, tudo ia ficando registrado. Hoje em dia deve ter coisa mais moderna, eu não estou atualizada, mas com certeza deve ter, tirando o próprio Word que você pode ir gravando, só que daí você tem que parar, gravar, Mas esse que existia e deve existir muitas outras coisas mais modernas, era muito interessante, eu tive uma orientana que trabalhou com dados gerados nesse software, porque marcava a hora da pausa, o tempo que a pessoa ficou pausada, o retorno que ela tinha, quer dizer, permitia várias análises ali, além de uma análise mais estritamente linguística, que seria as alterações linguísticas ali, permitia uma análise, por exemplo, do tempo de reflexão que a pessoa fez, se quisesse fazer uma análise um pouco mais psicológica também, então, eu acho que não há perda, eu acho que são mecanismos diferentes, porque eu imagino que existam recursos tecnológicos, não sei, eu não estou bem atualizada nesse tipo de pesquisa hoje, assim como eu tenho trabalhado mais com a perspectiva dos letramentos acadêmicos, eu não tenho, mas existe, na França tem, em Paris tem um instituto que chama Instituto de Textos e Manuscritos, ITEM, e é um instituto que se dedica justamente a história, pesquisadores ali, a história dos manuscritos, também fiquei conhecendo isso na época que a Virginia me apresentou alguns recursos, a maioria dos trabalhos é com manuscrito literário, mas tem também, então, pode ser que eles até já tenham desenvolvido também recursos tecnológicos, mas eu não tenho conhecimento assim detalhado. Ok, então vamos passar para a próxima pergunta que foi feita pelo professor Eudes, também aqui da UFAP, e ele pergunta o seguinte, professora, o que a senhora pode nos dizer sobre análise de fenômenos da escrita que tomam como objeto o processo, outras que olham só para o produto e aquelas que consideram os dois, processo e produto? Sim, são abordagens, eu acho que os focos são diferentes, acho que tudo tem a ver com as perguntas que você tem, quer dizer, o que você quer responder, o que você quer analisar, então, por exemplo, eu quero fazer um levantamento de como que os alunos escrevem determinado gênero, quais são os recursos empregados por eles para fazer aquele determinado gênero, se isso é uma pergunta, eu posso fazer uma análise só do produto, naquele registro final, naquele texto que o aluno produz, ali eu consigo ver, fazer essa análise, então, a metodologia, de uma certa maneira, e a teoria, elas vão estar ligadas às perguntas que a gente tem, aquilo que a gente quer olhar, agora, se eu quero entender mais o que que os estudos que olham o processo acrescentam, eu acho que eles acrescentam um olhar além do produto, mas não quer dizer que olhar só o produto não seja importante também, não seja significativo, não sei se eu respondi, eu acho que eu falei um pouco isso na palestra, eu acho que sim, eu acho que foi contemplado, eu não sei se alguém, essas são as perguntas que o Eudes daqui está confirmando no chat, professora, que ele está satisfeito com a resposta, essas foram as duas perguntas que foram colocadas no chat, mas a gente pode nesse momento abrir também para que outras pessoas possam formular as suas perguntas diretamente à professora pelo chat ou pelo microfone. Ah, tem uma pergunta que surgiu no chat agora, da Jaqueline Vignoli da UNESPAR, eu acho que é isso, ela pergunta sobre a compreensão de letramentos acadêmicos podem ser ampliadas para os gêneros acadêmicos orais e escritos ou apenas para a escrita? Não, aí entra uma concepção do que você está entendendo como letramento, letramento numa visão mais estrita, agora, você olharia só para a leitura e escrita, a materialidade do texto, só que numa perspectiva como práticas sociais, então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, falando, eu estou dando uma aula, praticamente uma palestra ou uma aula, etc., é oral, até porque no contexto acadêmico, a separação oral-escrito é muito complicada, você vai de um para o outro, tem que, quer dizer, eu fui falando, mas tinha um PowerPoint escrito, para preparar aquele PowerPoint, eu olhei algumas anotações que eu tinha, daí eu falei, agora eu estou conversando com vocês sem um apoio escrito, mas eu estou me remetendo a estudos, então, a separação oral-escrito é uma separação contra a qual a perspectiva de letramento e prática social se coloca, foi uma das grandes coisas dessa mudança, que eles chamam de uma virada, havia muito essa ênfase na separação dos estudos lá da década das 60, essa separação da oralidade e da escrita, como manifestações separadas e com características próprias, tá? Então, o que que, e a ideia era muito assim, o que que uma influencia na outra, o que que uma ajuda a outra, o que que uma prejudica a outra, quer dizer, era sempre essa coisa, uma está aqui, a outra está ali, né? E elas têm uma relação conflituosa, no fundo, ali, né? Era, a tendência de separar só criava problema, porque para poder separar, você tinha que criar todas essas discussões aí. Por exemplo, uma crença relacionada a essa separação, que existe muito, é a seguinte, a pessoa que fala numa determinada política não padrão, ela vai escrever errado, porque aquela seria uma influência da oralidade, tá? Só que não é só isso que tem na vida dela, aí você olha para as práticas sociais, né? Você tem que olhar para o exemplo, tá? Então, os gêneros estão ali todos, as práticas, no contexto acadêmico, eu acho que é difícil separar o oral do escrito, por exemplo, a gente dá uma aula, o aluno faz anotações, quando faz, né? Hoje em dia, anotação é o quê? Às vezes, só ele que entende aquela anotação, mas é um gênero, é algo que foi produzido ali, naquela prática social, né? Daí, pode ser que naquela anotação, ele vá fazer uma prova, né? Ele vai ler as anotações para fazer a prova dele, daí já vai ser diferente, ele não vai escrever para o professor, é outra prática, né? Mas a aula está ali presente de alguma maneira, né? A fala do professor veio de onde? Era isso. Apareceram mais algumas perguntas aqui no chat, eu vou repassar, é, da professora Milene Bazarim, da Universidade da Tadrota Campina Grande e também da professora Jane Betromini, da UASTE, e elas gostariam que a senhora comentasse um pouco o que é que a senhora acha, né? A senhora acha que as práticas de ensino, de escrita, têm evoluído no sentido de alcançar, né? não, desculpa, essa é outra pergunta, ela pergunta se, das implicações, dos sentidos dos termos e conceitos como refacção, reescrita e retextualização. Oi, Milene, prazer ver você aqui. Então, a Milene trabalhou com isso no mestrado dela, né? Quando ela fez o mestrado aqui, eu fui da banca da Milene, mãe do céu, quanto tempo, né? Então, remetem, remetem a teorias um pouco diferentes, né? A retextualização é bem situada dentro da linguística textual, né? O Marcuse que trabalhou bastante com isso, ali você está, não quer dizer que uma coisa seja oposta à outra, eu acho, os conceitos não são opostos, mas eles são embasados em teorias diferentes, né? A questão da revisão, ela vem dessa visão psicológica, né? Que você faz daquele modelo psicológico, né? Planejamento, escrita e revisão, né? Então, a revisão é uma parte do seu trabalho ali, dos mecanismos que estão cumpridos, etc. Tá? A reescrita, eu acho que ela, na minha visão, ela é mais dessa perspectiva mais da genética, da genética textual, da crítica genética, etc. Então, elas vêm de lugares diferentes. O que eu recomendo, às vezes, eu já recomendei para aluno, etc., é sempre definir quando você vai fazer um trabalho, né? Bom, eu estou usando tal termo nessa acepção, nesse, baseada nisso daqui, né? para clarear, para não ter necessidade de ficar discutindo todos os termos, né? Porque a gente vê aqui no Brasil ocorrendo. A reescrita está muito ligada também à prática de análise linguística, que está muito presente no ensino, nos documentos e nos práticos. Então, quando os livros, os documentos falam da análise linguística, que eles vão assinar a reescrita. Então, cada um está sendo apropriado de alguma maneira. E acho que a gente, quando vai fazer a pesquisa, a gente se situa ali, nessa perspectiva, que vem de tal... Não sei se eu ajudei. Eu acho que a Milene está satisfeita. Gente, antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria só de reforçar que a professora Morgana postou o link aí no chat para que vocês possam assinar a frequência. Tem uma outra pergunta aqui da Marlene Aparecida, e ela pergunta o seguinte, professora Raquel, a senhora acha que as práticas de ensino da escrita têm evoluído no sentido de alcançar os letramentos acadêmicos? As práticas de mistério estão mais reveladas? Então, eu não tenho pesquisa para conferir o que está acontecendo, nem no ensino clássico e nem na universidade. Então, eu acho que a gente tem... Realmente, eu não fui... O que eu tenho trabalhado de letramentos acadêmicos é muito mais no ensino, nas práticas dentro da universidade, de professores e de alunos. Por exemplo, como eu citei a escrita de uma tese de doutorado, quer dizer, não estou olhando para as práticas de ensino da escrita acadêmica, tá? Eu acho que é algo que tem que ser analisado, né? Até aqui no contexto brasileiro tem experiências bem variadas, eu acho. Pelo que eu tenho visto, que eu já vi alguns sites de universidades, né? Mas a minha impressão é que continua prevalecendo muito ou o modelo das habilidades ou o modelo da socialização. Até porque, muitas vezes, as pessoas que vão falar sobre escrita acadêmica são pessoas de outras áreas do conhecimento. Tá tendo um curso, por exemplo, agora na Unicamp, uma orientanda tá fazendo. Ela se inscreveu, são quatro ou cinco encontros. É um professor, não sei se é da física ou da química. Tem muito isso nas universidades brasileiras, né? Alguém de uma área, de uma determinada área, que sabe que as pessoas precisam de ajuda, vamos dizer assim, para escrever um artigo, geralmente é muito voltado para o artigo, né? Tanto os colegas, professores, como os alunos precisam de ajuda, então você oferece, vamos dizer, um curso básicozinho, bem básico, dando algumas regras básicas. É bem calcado nas habilidades, né? E no máximo, né? Na socialização, se é que tem, né? Porque é muito assim, é um modelo apresentado. Então, você tem que fazer, além da parte de ABNT, etc., que tudo bem, é uma parte normativa, tá? Mas a organização do artigo é apresentada como uma estrutura bem fixa, né? E existem pesquisas por outro lado que mostram que mesmo um gênero como o artigo acadêmico, que aparentemente seria menos flexível, ele tem variedades entre as áreas do conhecimento, ele tem variedades, dependendo de onde você vai publicar, as exigências das revistas são diferentes, se você vai publicar num livro, se você vai publicar num periódico, então, tem variedade, tem diferença dentro de uma área e de área para área tem diferenças. Isso tem que ser levado em conta. A perspectiva dos letramentos acadêmicos, acho que levaria em conta isso. Então, como que você vai dar um curso para alunos de várias áreas? um curso para ensinar a escrever na escrita acadêmica com alunos de várias áreas do conhecimento? Você teria que... Uma vez eu fui chamada, eu dei uma palestra na universidade, acho que não gostaram, nunca mais me pediram, porque eu falei isso, eu falei, eu não tenho como ensinar vocês, era uma palestra, eles queriam que eu ensinasse a escrever na universidade, porque os alunos continuam sendo criticados pelos professores que não sabem escrever. Isso continua existindo, o déficit na perspectiva continua existindo. E aí, a gente tem essa pergunta, bom, não sabe escrever, tem que fazer alguma coisa. Só que fazer alguma coisa na perspectiva dos letramentos acadêmicos é mais complexo. Tem experiências no Brasil, inclusive, de você trabalhar, por exemplo, conjunto com o professor daquela área. Então, eu vou dar um curso para os engenheiros, mas eu vou dar um curso junto com o professor da engenharia. Vou dar uma disciplina junto com o professor da engenharia. Entendendo um pouco, porque eu não conheço as práticas dos engenheiros. É diferente do meu contexto. Então, essas experiências são bem interessantes. Elas tentam entrar um pouco nessa perspectiva. Existem, mas na sua maioria eu não acho que são. Porque até aquela coisa institucional, tem que resolver rapidamente. Como se fosse um milagre. Pronto. Eu acho que com isso, professora, a senhora responde também a pergunta da Ana Paula Maciel, porque ela tinha perguntado justamente o que é que para melhorar a sua escrita acadêmica. Então, nós tínhamos aqui no IEL, especificamente no IEL, duas disciplinas, lá na década de 90, foram criadas, duas disciplinas na graduação, sobre leitura e escrita. objetivos, que foram resultado, de alguma maneira, daquelas pesquisas que eu mencionei, que foram feitas lá no fim da década de 70, essas disciplinas foram criadas lá na década de 80, para solucionar o problema que foi apontado, os problemas apontados nas pesquisas. Então, os pesquisadores mostram, o aluno não faz isso, não faz aquilo, etc. Não vou especificar. E daí, foram criadas essas disciplinas. Eu, inclusive, dei aula dessa disciplina um bom tempo. E era muito complicado. Eu até gostava de dar aula, mas assim, se aquilo estava ajudando os alunos para as outras disciplinas do IEL, eu acho que não estava ajudando muito. Porque as disciplinas do próprio instituto têm as suas especificidades de escrita também. Então, o que um professor, sei lá, de literatura brasileira, vai pedir para o aluno escrever, provavelmente vai ser diferente o gênero, até mesmo o gênero, o mesmo gênero, mas com concepções diferentes, de um professor da linguística aplicada, por exemplo. E daí, o que você faz? Então, para o aluno, eu acho que teria que ter um acompanhamento durante várias disciplinas, talvez nesse processo. Alguém que discuta essas questões de escrita acadêmica junto com os professores das outras disciplinas. Então, o que é um relatório para o professor do IEL? O que é um relatório para a engenharia? Para a biologia? São diferentes. Como que eu vou fazer esses relatórios? Daí, eu vou trabalhar junto com alguém daquele contexto. acho que seria isso. Ok. Tem mais duas pessoas que... Gustavo. Foi, Angela. Licença. Só queria dar um aviso porque tem algumas pessoas perguntando no chat se a gravação será disponibilizada posteriormente. Eu queria confirmar que nós disponibilizaremos a gravação da palestra da professora Fiali em um momento posterior. Certo? Obrigada. Ok. Tem duas pessoas que se inscreveram para fazer a pergunta diretamente à professora. A primeira é a Lohan Zera. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas seria a vez dessa pessoa fazer a pergunta diretamente à professora Raquel. Gustavo, por incrível que pareça, essa pessoa é o meu filho. que eu vim usar o computador de Lohan. Eu queria primeiro perguntar à Raquel se ela já não está cansada e se ela quiser a gente concluir para não desbordar. Raquel, que eu gostava de anunciar duas perguntas a ele. Eu saio daquilo que eu vou te lançar. Tá bom. Juliane Barros, então, a perguntadeira. Eu, às vezes, me preocupo, Raquel, com dois lados que me parecem ser de uma mesma questão. Um é, pelo cuidado teórico epistemológico que você teve aí de dizer de onde vem os termos, de onde vem as áreas, quais os interesses das áreas, o perigo que, muitas vezes, a gente corre de outras pessoas correndo, de usarem conjuntamente retextualização, reescrita, parará, parará, muitas vezes, sem os cuidados devidos, digamos assim, essas fronteiras teóricas e os vínculos que estamos assumindo. O outro lado dessa questão me parece ser com o fato de termos tipo gênero, letramento, texto, coerência, coerência, e agora até multimodalidade, que de algum modo se consolidaram no vocabulário linguístico acadêmico. E eu perguntaria, eu pedia que você falasse um pouco sobre isso. você já falou dos perigos de mentir a tudo quando falou das áreas específicas de onde provém os termos, mas, por outro lado, eu queria que você falasse um pouco se, digamos assim, independentemente de eu ser da linguística aplicada, de eu ser do letramento, se eu preciso desse aprofundamento tão grande todas as vezes que eu falo de termos que estão consensualizados no vocabulário quase que popular, digamos assim, uma vez que está nos parâmetros que está na PNCC, que está nos livros didáticos, enfim, qual o meio termo entre essa necessidade de circunscrição teórica e a possibilidade de usar meio que livremente algo que já é panorama, consenso? Não sei se eu fui clara, Raquel. Foi, olha, eu acho que assim, aí a gente tem, vamos dizer, os textos acadêmicos, a produção acadêmica, a produção científica, etc., onde já existe, na minha opinião, mistura também, já existe teorias concorrentes às vezes na mesma pesquisa, sem estar muito clara, por exemplo, eu posso fazer uma análise da escrita acadêmica, olhando, vamos dizer assim, uma análise textual, da escrita acadêmica, e aí, eu me pergunto, quando eu faço essa análise, eu estou trabalhando também com teoria de letramento, ou eu estou trabalhando mais numa perspectiva textual, que pode ser até textual discursiva, como você trabalha e outras pessoas. Entra aí a discussão de letramento também? É uma pergunta que eu me faço o tempo inteiro, quando eu leio às vezes trabalhos. Outra coisa, isso é um dado, a apropriação que é feita dos conceitos varia muito, eu acho. Então, e aí está ligado ao que eu falei antes, quando as pessoas juntam o conceito de letramento com a ideia de olhar mais para a escrita específica, vamos dizer assim, para o texto, para o texto, escrita nos entendidos quase de texto, discurso, ela está transformando de alguma maneira aquele conceito de letramento, não é o letramento na acepção dos novos estudos do letramento, é uma outra visão de letramento, que eu não estou dizendo que é certa ou errada, para mim, tanto faz, mas eu acho que é diferente. Então, essas apropriações vão transformando um pouco os conceitos, isso, quando a gente vai para outras esferas, vamos dizer assim, saindo da academia, quando a gente vai, por exemplo, para os documentos curriculares, os documentos, vamos pegar os parâmetros das BCN, que são os mais recentes, então você vê lá no parâmetro, gênero, texto, letramento, qual é a concepção de texto, de gênero, letramento, que está sendo construída ali naquele texto? A nossa tendência, eu acho, Juliane, como pesquisador de universitários, é encontrar a mesma concepção que a gente estudou na academia, e daí a gente fala, ah, não está claro, não está bem explicado, não sei o que, mas eu acho que a gente tem que pensar mais do que isso, talvez. Bom, por que será que aqui tem essa outra concepção, vamos dizer assim, já é um pouco diferente? Por exemplo, tem muita crítica, a ideia de que gênero, nos parâmetros, e mais ainda nas BCN, ele é muito mais estável, do que estável, ele é muito estável, e isso vai ter repercussões no ensino, nos livros didáticos, então você tem um modelo do ensino do gênero. Não estou dizendo, também não é a maná de fazer se está certo ou errado, e aí entra a questão da didatização também, da transformação que esse conceito vai sofrendo conforme ele vai circulando em várias situações. então eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, por um lado, a gente pode como acadêmico a gente dizer, ó, a pessoa está dizendo aqui que está trabalhando a perspectiva dos letramentos acadêmicos, mas isso que ela está fazendo não é coerente com essa perspectiva, até dá, eu acho que dá para dizer isso, ou ela está trabalhando com gêneros na concepção de baquitinha, etc, mas a maneira como ela está olhando para gêneros é diferente, não quer dizer que esteja errada, mas é diferente, então acho que o conceito vai andando, os conceitos eles vão andando, andando no sentido assim, vão sofrendo, eles vão sendo apropriados, e daí vai para a sala de aula, o professor vai transformar aquilo também, os autores dos livros didáticos também, então, acho que a gente que está na academia tem que olhar tudo isso, com o olhar crítico, mas ao mesmo tempo de tentar entender, para não entrar no julgamento, senão a gente vai ficar dizendo que os outros são todos errados, só nós que estamos certos, eu tenho um pouco essa preocupação, não sei se eu respondi o que você queria, talvez não, ela sinalizou que sim, professora, agora tinha outra pessoa que queria falar, isso, nós temos mais duas pessoas, uma vai falar pelo microfone, a outra fez a pergunta aqui no chat, então com isso a gente encerra as perguntas em função do horário, tá? Então, a vez agora seria da, bem, o nome que aparece aqui para mim no chat é Mr. L. Bear, eu não sei se é essa a pronúncia, por favor, Boa tarde, meu nome é Elber, o L, eu sou professor de língua inglesa, aí eu coloco assim para poder ficar criativo, né, para os alunos e tal, e a minha pergunta é exatamente nesse sentido, é uma pergunta talvez um pouco desafiadora, porque eu não vou perguntar sobre a língua portuguesa, eu vou perguntar sobre o letramento, já que a senhora, primeiro eu quero dizer que é um prazer falar, é fazer essa pergunta para você, professora Raquel Fiade, dizer que eu estou um pouco nervoso porque é uma honra muito grande estar tendo esse contato com você, a senhora, não sei como você prefere isso. Pode chamar de você, eu sou idosa, mas pode falar você. Tá bom, então professora, então a minha pergunta é assim, a gente sabe que o letramento na área de língua inglesa no Brasil, eu sou professor de ensino básico, desde o sexto ao nono ano, aqui no entorno de Brasília, no entorno de Brasília, e assim, desde sempre eu vejo uma dificuldade muito grande em trabalhar o letramento em língua inglesa junto com os alunos da rede público. Muito difícil, parece que a gente caminha a passos de tartaruga, é um aprendizado muito, muito difícil perceber que o aluno está crescendo como no letramento em língua inglesa, e quando a gente vê uma produção, a gente sabe que essa, a gente percebe que essa produção veio do Google e tal, então, não é de autoria, e aí, eu tenho, eu tenho sempre um desafio, o que fazer? Bem, eu utilizo um pouco, até como prática, as tirinhas do Pinnis, que é do cartão, como estratégia de tentar trazer um letramento para os alunos de uma forma mais lúdica, de uma forma de etapas, de uma forma onde o letramento não é um texto grande, mas é um texto pequeno, e eu queria saber de você, o que você acha diante dessa dificuldade de trabalhar o letramento em língua inglesa no Brasil, na escola pública, no ensino básico, de trabalhar o Pinnis, a tirinha do Pinnis, o que você acha como se chama assim, o Pinnis? eu não tive experiência com o ensino de língua estrangeira, tá? Eu gosto de dizer muitos meus limites, tá? Porque daquilo que eu posso ousar, eu ouso, mas naquilo que eu não sei, eu vou dizer que eu não sei, tem muita gente estudando o ensino de língua estrangeira no Brasil, muitos colegas meus, né, aqui na linguística aplicada, tem muita gente, tem toda uma discussão sobre o ensino transformador, o ensino de língua estrangeira na perspectiva dos letramentos, então tem essa discussão que eu não sei detalhar pra você, eu sei que tem a ver com a ideia de pensar nessa, nessa aprendizado de língua estrangeira como prática social, e daí você tem uma discussão muito grande com esses alunos, o que que significa o inglês na vida deles, o que que significa aprender inglês, né, num contexto brasileiro em que ele não vai falar inglês, ele vai falar em raríssimas exceções, mas em toda a questão da valorização imensa do inglês, né, as pessoas discutem a ideia de colonização, tem uma discussão muito grande do que que significa ensinar inglês, né, por que que é inglês e por que que não se ensina as outras também, né, o espanhol fica num lugar de segundo plano super, né, então tem muita discussão, eu não me sinto muito à vontade para dizer se é bom ou se não é bom usar a tirinha, tá, eu não sei dizer isso para você, tá, eu tenho que ser sincera para não falar besteira, né, eu não sei o quanto isso vai contribuir para esses alunos, né, entenderem melhor por que que eles estão aprendendo inglês na escola, tá, porque eu acho que isso faz diferença, né, qual é o significado dessa, de aprender inglês num contexto brasileiro, né, onde eu vou aprender algumas coisas na escola, não estou dizendo que não tem que ter aula de inglês, não, eu acho que tem que ter, agora, que tipo de aula de inglês, eu acho que tem muita gente falando isso, eu não me sinto à vontade para dizer o que que é bom e o que que não é, desculpe, mas vou frustrar você. Perfeito, professora, então vamos à última pergunta, que é a do Oswaldo, ele pergunta o seguinte, antes mesmo de se configurar numa ação técnica, a escrita acadêmica pode ser considerada uma estratégia de análise cognitiva? Eu não entendi muito bem, né, o que é uma ação técnica? O que, não sei o que que você está entendendo como ação técnica, né, Oswaldo, se você quiser perguntar diretamente à professora, e por que a estratégia de análise cognitiva? Me explica, Oswaldo. Olá, professora, prazer enorme também, também estou me sentindo assim como o professor anteriormente, um tanto apreensivo, porque estou emocionado com a sua presença e o prazer enorme de ter esse contato direto com a senhora, ou com você, como você mesmo disse. É o seguinte, às vezes, a ação técnica, ela seria muito mais na visão mesmo, na própria academia, de que o próprio aluno, o graduando, ele estaria muito mais, ele seria muito mais exigido na sua própria escrita, até mesmo do ponto de vista da estrutura linguística, do que mesmo ele colocar antes mesmo dessa organização linguística a sua capacidade cognitiva, o seu conhecimento. A minha pergunta vem assim, na verdade, quando eu coloquei antes de ser uma ação técnica, o que você entenderia, eu poderia dizer, sobre, não sei se há um distanciamento entre essa questão técnica e cognitiva na escrita acadêmica, se ela tem a obrigação de demonstrar as duas situações, ou se uma vem antes da outra, em menor organização, intensidade, de configuração mesmo, ou se não há separação, se as duas coisas estão imbricadas? Olha, que sempre tem um processo cognitivo envolvido na linguagem, né, sempre tem, isso aí, a questão é, né, se o ensino daí, quando você fala, né, se relaciona com a ação técnica, eu fico tentando entender essa relação aí, porque sempre existem estratégias cognitivas, tá, que a gente desenvolve em relação à linguagem, isso pode ser entendido de várias maneiras, dependendo, né, do viés da psicologia que a qual a gente estiver analisando, né, algumas perspectivas, por exemplo, mais focadas no indivíduo, algumas perspectivas mais focadas no social, na interação, etc., tá, então, o cognitivo pode ser entendido de várias maneiras, tá, ação técnica, pode ser entendido, acho que também de várias maneiras, quer dizer, é o conhecimento que a pessoa tem para poder produzir escrita acadêmica, talvez seja isso, né, nessa produção da escrita acadêmica, existem estratégias cognitivas, tá, a questão é assim, como lidar com isso no ensino, o que que a gente, né, vai priorizar ao ensinar escrita acadêmica, por exemplo, eu acho que a sua pergunta talvez remeta a um ensino, o que que você vai priorizar, a gente vai tentar ensinar o lado técnico da escrita acadêmica, por exemplo, quais são os recursos linguísticos que tem que usar em determinado gênero, etc., né, e isso aí, embutido nisso, tem estratégia de ordem cognitiva, mas a gente não precisa talvez ficar falando das estratégias cognitivas, isso eu não ensino, agora, na pesquisa, se você quer olhar isso, né, é complicado saber, né, quais são as estratégias cognitivas, tem várias metodologias, vamos dizer assim, testes, né, interações com as pessoas, tá, então, eu vejo as duas coisas juntas, né, o lado técnico e o lado cognitivo, não sei se adiantou o que eu falei. Eu acho que ele, acho que contemplou, né, Oswaldo? Sim, ele acabou de confirmar. Pois bem, professora Raquel Fiade, foi uma honra imensa, prazer enorme tê-la conosco esta tarde, foram muitos elogios a sua fala aqui no chat, muitos, muitos agradecimentos, nós do NUPED estamos realmente muito felizes com a sua presença, eu acho que são coisas que só a tecnologia poderia proporcionar, nesse momento de pandemia, esses encontros, eu particularmente que sou da linguística aplicada, estou encantado com a sua fala, e é isso, a gente gostaria de fato, realmente de agradecer a participação de todos, nós temos pessoas aqui, como eu já falei, professores, estudantes de várias instituições, universidades, IEF, secretarias de educação de várias partes do Brasil, então eu acho que tem um diálogo bastante produtivo, nós saímos daqui hoje com muitas inquietações, e com reflexões, que certamente levaremos para as nossas pesquisas e as nossas salas de aula, então eu só tenho realmente a agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, não sei se a professora Juliane quer falar algo, Bom, se me derem chance de falar para a Raquel, eu falo todas as horas, e eu gostaria agora de falar até num tom mais pessoal o que esse encontro significa também, um aplauso, um agradecimento à professora Raquel Fiade, que aposentou há pouco, e tem uma contribuição tão expressiva, eu tive a alegria de ser aluna da Raquel, numa mesma turma com Clércio, com Carmen Ferraz, com outros colegas daqui da região, e eu diria que foi quase orientadora a Raquel na Unicamp, porque isso que vocês veem e escutaram da Raquel é muito verdadeiro, além de grande consistência teórica e um senso de responsabilidade e compromisso muito grande, Raquel é muito boa, gente, muito acolhedora, eu encerraria essa minha apreciação sobre a professora Raquel Fiade, dizendo que ela tinha, por exemplo, muita preocupação comigo no frio de Campinas, eu passava por ela no corredor e ela me chamava atenção que o casaco não estava suficiente, se me ouvia tossindo, se eu tinha ido para o médico, então, eu acho que faz muito sentido dizer isso de Raquel, porque às vezes a gente tem uma impressão de que o professor universitário, ainda mais na correria dos grandes centros, não está, não é aí para os alunos, não é verdade, Raquel tem todos os qualificadores de ordem profissional, aprofundamento, consistência teórica, um senso de responsabilidade que vocês viram várias vezes aqui, assim, isso não é minha área, não vou entrar nisso, mas, além de tudo, é uma pessoa humana que merece reconhecimento e respeito por isso, então, eu agradeço muito a passagem da Raquel na minha vida, ou a minha passagem na vida dela, dependendo do lugar que se olha e estou feliz de poder, de algum modo, compartilhar a Raquel que eu conheço com pessoas do meu grupo de trabalho, com nossos alunos e reencontrar colegas de diferentes lugares do país que também vieram prestigiar a Raquel. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade, eu fico, às vezes, meio nervosa no início, mas depois o nervoso passa por causa da situação, da tecnologia, mas depois eu esqueci e consegui. Eu agradeço muito as palavras da Juliane, eu acho que é o lado bom também da vida da gente na academia, não é só trabalhar, 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 a gente faz tudo junto, tudo junto e misturar, a gente trabalha, convive com as pessoas, aprende, então, eu acho muito bom, por isso é que eu me aposentei só agora e continuo trabalhando, não sei, me lembro um pouco, não sei muito viver sem isso, vou aprender, nos próximos anos vou aprendendo para ir saindo aos pouquinhos. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha feito sentido para vocês, é muita coisa para apresentar assim em pouco tempo, mas aí eu acho que eu dei uma visão de como eu falei no início, de como eu interpreto essas discussões hoje em dia, porque tem interpretações diferentes e é normal, conforme você lê os autores, você vai interpretar de diferentes maneiras e a gente vai reformulando, inclusive, aquilo que a gente interpretou. Então, essas oportunidades, por exemplo, eu nunca tinha falado isso que eu falei hoje, juntando assim, foi meio um desafio de, já falei separado um monte de vezes, mas aí juntar e fiquei pensando, bom, como que eu vou juntar isso daí? Então, é um exercício bom, que mexe com a gente, essas provocações. Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos, professora. E com isso, nós encerramos o evento da tarde de hoje, agradecendo a participação de todos. A gente até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.